Música Olá, pra quem só chegou na internet agora, eu sou o Pedro Ivo do Pronícias das Trevas BR E hoje nós vamos falar sobre os refinamentos de Prometida Antes de tudo, um aviso rápido Já está no ar o apoia-se do cronistas Os apoiadores do Pronícias das Trevas Têm acesso mais cedo às nossas publicações e outros benefícios Se você quiser participar, é só entrar no link na descrição deste vídeo Também temos o Copit Day 2019, no próximo sábado, dia 26 de outubro O link dos eventos também estarão na descrição deste vídeo Sem mais delongas, vamos começar o vídeo Na aula que eu dei sobre o jogo Prometida Que está aqui no canal, se dá uma olhada Eu fui preguiçoso e não descrevi cada refinamento e seus pormenores Então aqui está a segunda parte da explicação sobre os refinamentos do jogo Prometida Além da aula sobre Prometida, que eu realizei no servidor RPG Mestre dos Magos Ainda temos dois vídeos explicando poderes oferecidos por cada refinamento básico As transuntações, alumbiques e destilações Na primeira parte, eu cobrigo os refinamentos básicos Eles cobrem conceitos intuitivos da natureza do Prometida e sua pregrinação No vídeo, neste vídeo, eu falarei sobre os refinamentos complexos Sobre as propostas que eles cobrem, que são mais esotéricas e devem ser ensinadas ao Prometida Eu também vou abordar as transuntações alumbiques e destilações que eles apresentam Então vamos lá A.S. Refinamento do bronze Ajuda, prestar auxílio Apelidades de sentinelas Você pensa que isso me enfraquece? Com esse pensamento, eu sei tudo o que eu preciso saber sobre você Com esse refinamento, os Prometidos procuram aprender com a atualidade da sociedade Opressão e proteção Como fazer parte de um todo maior Prometida são criaturas criadas com uma ideia de exclusão Pessoas que se excluíram da sociedade quando escolheram criar um Prometida Aqui a lição é Existe Força em servir Através do sacrifício dos objetivos pessoais Em prol de auxiliar outros Prometidos O Prometido aprende com paixão e autorismo Práticas comuns Sentinelas Põe a segurança de seus protegidos à frente da sua própria integridade Ele cultiva a arte de ouvir e entender o que os companheiros querem dizer Não as palavras deles Sentinelas auxiliam os seus companheiros a não serem sobrecarregados Pela busca do grande trabalho Mas sem mimá-los Sentinelas põem seus desejos em segundo plano E reduzem as tensões do grupo Não por fraqueza Mas porque eles podem suportar A sentinela Em auxílio e altruísmo Não pode ignorar sua prevenção Papéis Guarda-costas Aprender a lidar com os outros nos termos deles E estar pronto para sacrificar a si mesmo por eles caso seja necessário Certo Mudar a si mesmo em função dos outros Fazer parte do todo E cultivar empatia por aqueles que não facilitam a sua vida Seguir Eu não encontrei aqui uma tradução boa Mas é o confessor para o resto do grupo Aprender a mentorar outros e ajudar a desenvolver a sua confiança É uma recompensa menor apenas do que o grande trabalho Condição do refinamento Sintonizado A sentinela pode gastar tiros para saber onde seus companheiros prometidos estão E o caminho mais rápido até eles Eles recebem um beat uma vez por sessão Quando o sentinela sofre dano ou perdas graves ou contratempos devidos a priorizar a necessidade de seus companheiros Transmutações do refinamento Uma transmutação é o Benesse Gera condição marca gananciosa quando o Prometean não quer demonstrar as suas desfigurações Quando ativa um dos alambiques E essa condição faz com que em toda a cena a sentinela drene um ponto de filhos de um companheiro do grupo Um companheiro que tem o maior azote O ponto é simplesmente desperdiçado E conta para fins de gerar o Wasteland ou o Firestorm Resolve quando uma Wasteland ou o Firestorm é causada pelo sentinela O que ele dá em troca desse problema? A Benesse oferece quatro alambiques O Consortium que é especializado em ampliar as competências e reduzir as fraquezas inerentes da natureza dos prometidos Esse alambique não exige nenhum tipo de parada de dados Ele só planifica outras O Command que fomenta trabalho em equipe O Controle que melhora as competências defensivas da turba de prometidos E o Community que fomenta os laços de uma turba de prometidos Esses últimos três alambiques que eu falei Todos eles possuem apenas uma parada de dados associados a eles Uma parada específica E apenas um deles pede sucesso Pede de um número de sucessos em si no efeito Então todos os poderes dessa transmutação são extremamente acessíveis para qualquer conceito de personagem O Corcorum, que é a outra transmutação É uma transmutação que já foi apresentada quando eu falei de ensinamento básico vermo Na parte que... E gera a condição que necessita Penalidades em ações envolvendo inteligência Resolve quando se escolhe falhar num desses testes de inteligência O Corcorum oferece as transmutações Sáris, que é fino controle muscular Zéfios, que é controle tempo de reação E Igeos, que é controle da dor Resistência Esses três transmutações não pedem nenhum tipo de parada de dados Mas complementam muito bem parada de dados físicos Com potências físicas O outro lambique também oferecido pela transmutação Corcorum É o MOTUS Que vai dar velocidade e controlar movimento também Tem só uma parada de dados associada a ela Que pede números de sucessos para determinar a potência do efeito Todos os poderes dessa transmutação são acessíveis para qualquer conceito de personagem Todas as transmutações pedem quase nenhuma parada de dados nesse refinamento Tornando o refinamento bronze extremamente acessível para qualquer tipo de prometimento Eu recomendo para personagens que tenham competências secundárias em atributos ou habilidades físicas A visão deles sobre outros refinamentos Ouro Vá, eu fico Não se preocupe Eu vou ficar bem Cobre Eu vou apenas deixar isso aqui para você Tá bom? Ferro Não somos tão diferentes, eu suponho A diferença reside apenas nos nossos objetivos Argento Refinamento de prata Mistério Apelidados de místicos Não é humano Você pode ser pelo brilho de seus olhos Vamos lá dar o nosso olhar A curiosidade matou o gato Mas a satisfação o trouxe de volta Morte e sobrevivência são necessidades que trazem o prometimento ao caminho dos mistérios O mistério O mistério Trata de estudar O místico Desculpa Trata de estudar os outros monstros do Branca das Trevas Os que já foram humanos Essencialmente identificando as fronteiras da humanidade Este é um jogo de equilíbrio Se aproximando o suficiente das trevas para entendê-las Mas sem ser engolido por elas Práticas comuns Místicos vão aos lugares que outros temem Nenhum místico é pequeno demais Nenhum método de investigação é abaixo do místico Nenhum mistério não possui valor Acúmulo meticuloso de conhecimento Místicos se envolvem diretamente com seus objetos de estudo Testes de hipóteses são coisas que você faz no campo Místicos sabem que conhecimento só tem valor quando espalhado e dividido Logo eles compartilham suas descobertas e lições com seus companheiros Papéis Enviado Interação direta com o sobrenatural É extremamente arriscado Mas nada substitui dados recolhidos em campo Observador Agora temos um pouco de prudência para temperar a curiosidade O maior problema aqui é a tentação de informar as massas humanas dos perigos A espreitas nas sombras Guardião Aqui a palavra é segurança A sua e da sua turma de prometidos O místico descobre que a sua curiosidade, na verdade, é alimentada pela necessidade de estar pronto Eles são os que carregam uma bala de prata, a água benta e qualquer outra coisa necessária na hora certa Condição do refinamento Sensível Sensitivo O místico pode gastar filhos para revelar qualquer presença sobrenatural ao seu redor Esse sentido não revela que tipo de sobrenatural O indivíduo ou o objeto É Ele ganha um beat por capítulo Quando descobrir uma nova faceta do sobrenatural Ou expandir o seu conhecimento sobre algo sobrenatural que ele já conhece Três mutações do refinamento Sensório Novamente É uma das mutações que eu já falei anteriormente Em refinamentos básicos Ela gera condição de sinestesia Penalidade de testes de percepção Você confunde os respectivos recursos cereais Ou você se sente posto do que você está vendo Você ouve o sabor das coisas e daí por diante É extremamente voltado para percepção De muitos testes envolvendo raciocínio, subvivência e afins de autocontrole A maior parte dos alarmes dessa transmissão são acessíveis para qualquer personagem que tenha um bom nível em raciocínio, autocontrole e outras coisas relacionadas à percepção Espírito Gera condição âncora efêmera Seres efêmeros têm a facilidade de se manifestar na presença do parametitim ou para influenciá-lo Resolve quando essa condição causar algum tipo de problema Podem ser diversos Como ela funciona? Ela oferece os alambiques clades Que é voltado para terir outros seres sobrenaturais Simulando o Bane daquele ser sobrenatural Frumpeum Proteção contra poderes sobrenaturais Veritas Que permite se passar por outros criaturas sobrenaturais E Laruae Voltada para pesquisar e notar a presença de outros seres sobrenaturais O negócio aqui é Ele pede diversas paradas de dados Em dois dos alambiques No Veritas e no Laruae Mas a transmutação oferece opções para conceitos de personagens menos específicos Como o Clades e o Plum Que pedem bem poucos parados de dados específicos O problema é O refinamento é bem útil para qualquer tipo de prometido Porém É mais recomendável se o narrador estiver pondo Um peso no lado crossover da crônica Se não for o caso O fósforo e o mercúrio Que eu vou falar mais tarde São alternativas mais interessantes Para lidar com seres sobrenaturais ligados ao píris O prum Também oferece acesso a sentidos aumentados Que é um dos refinamentos básicos que eu falei Dos vídeos anteriores Visão do refinamento sobre outros refinamentos Cubro Úteis quando desistir, eu suponho Não se moverá por horas E não vai reclamar Plumo Sim 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 Nós já fizemos isso E agora? Cobalos Refinamento do Cobalto Matureza Apelidado de Cátaros Eu ouvi o plano dele De como matar a sua esposa por uma hora É fascinante Os cátaros Levam ao pé da letra A ideia de divinamento Eles se dedicam a revelar E identificar Estimular Observar as impurezas presentes nos humanos Só assim Ele pode descobrir Como identificar e eliminar Essas impurezas Nele mesmo Com um pouco de sorte Eles compreendem Em sua priorização Que falhas fazem parte E te tornam um humano Práticas comuns Cátaros Não evitam fraqueza Eles buscam exercer Tais fraquezas Não apenas observá-las Cátaros Também Como seu desquide Revela E reflete As falhas Que se encontram Em outros Observando O desenvolvimento Dos desquides Da Westlands Causados por eles Apesar De não buscarem O tormento Os cátaros Se permitem Aprender Com o tormento Quando Ele Ocorre Cátaros Também Buscam Aprender Com os pais No índice E o tormento De seus companheiros Não é só Que se entregar Ao tormento Mas sim Controle E moderação Quando Dois cátaros Se encontram Cada um Investiga o outro Sinais refláveis Papéis Confessor Cátaros Buscam Ver as falhas Dos perdidos Pés desesperados E a marcha Da sociedade Desviado Aqui o cátaros Experiencia Os vícios E pecados Em primeira mão Dano Internação Em asilos Para Neurotípicos Se prostituir Tudo vale Para entender A natureza Da falha Provocador Nenhuma Situação É tão ruim Que não possa Ficar pior E o cátaros Nesse papel Se propõe A descobrir O quão Morrendo Algo Pode ficar Condição Desenfinamento Em manobras Sociais O cátaros Pode oferecer O vício Da pessoa Para aumentar Em dois níveis A impressão Que o outro Tem dele Uma vez Por sessão Ganha Vite Quando encoraja Alguém A seguir O seu vício Ou tormento Aqui Vício É mencionado Duas vezes É o Com V Maiúsculo Tá gente Isto é o comportamento Egoísta Dos mortais Pode ser Que em outros Modelos Subrenaturais Do Coneca das Trevas Eles tenham Outros nomes Para o vício E aí nesse caso É para Converter de acordo Se você estiver Brincando com o proazão Duas mutações Do refinamento Contaminação Gera condição Frágil Quando o Prometean Não quer Manifestar Uma das suas Desfigurações Quando estiver Energizando O Alambique É Um ponto Ele toma Um ponto De dano Contuso Extra Toda vez Que o Prometean O Superdano Resolve Quando essa condição Causar Um total De dois Ou mais Pontos De dano Os Poderes De Contamination As transmutações Desculpa A transmutação Contamination Oferece Quatro Alambiques O Alambique Suffering Que vai explorar As suas Franquedas físicas Dos outros Indulgência Que vai explorar As suas Franquedas De caráter Leverage Que vai explorar As suas Franquedas De segredos Dos outros Madness Que vai Explorar A fragilidade Mental Dos outros Só pra deixar Bem claro Aqui O que O Chronic of Darkness Trata como Loucura Não é Necessariamente Estados Neurotípicos Podem ser Todas Existem Naturais Podem ser Uma série De coisas Forçadas Naquela Pessoa A gente Está lidando Aqui Muito mais Com O Sintoma O comportamento Do Do que Muitas vezes A gente Associa Estados Neurotípicos Do que Com O diagnóstico Da pessoa Em si Tá bom Gente Voltando O Alan Big Suffering É Compatível Para qualquer Personagem Com algum Nível De medicina Todos os Outros Só funcionam Bem Com personagens Sociais Mesmerismo Novamente Um dos Refinamentos Uma das Refinamentos Abordadas Nos Refinamentos Básicos Como eu falei De ouro Causa Condição Caloso Penalidade Em teste Empatias Pois ele Vê Outros Como uma Ferramenta E não Como pessoas Resolve Quando o personagem Assume Uma falha Automática Numa Interação Social Com Humanos Os Quatro Efeitos As Quatro Os Quatro Lambites Da Transmuntação Do Mesmerismo Exigem Sucessos Para Fazerem Efeito O efeito É baseado Em uma Quantidade De sucessos E exigem Diversas Paradas De dados Os Alambiques São Phobos Que Invoca Terror Eros Que Cria Devoção Eris Que Causa Confusão E Pentos Que Herode O Valor Próprio Dos Outros O Alambique Só Funciona Direito Para Personagens Sociais No Balanço Geral Cobalus É um Refinamento Voltado Para Personagens Sociais Isto é Para um Personagem Com a Maioria Dos Pontos Em Habilidades E Atributos Sociais Todos Outros Podem Ter Uma Estadia Um Tanto Quanto Frustrante Neste Refinamento Visão Do Refinamento Sobre Outros Istano Sim Tormento É Inevitável Mas A gente Pode Ir Além Dele Mercúrios Refinamento Do Mercúrio Piros Apelidados De Eruditos Fascinante Bora Dobrar A Voltagem Tentar Novamente Uma Disciplina Pragmática Aqui É Pegar O Fogo Divino E Entender O Impacto Dele No Mundo Todo O Potencial Da Alquimia Dentro Do Seu Corpo Eruditos Entram Nesse Refinamento Para Não Apenas Para Teorizar Mas Sim Para Testar Suas Ideias Alquimicas Em Geral É Um Refinamento De Meio Do Camino Algo Que Dá O Prometido Uma No Próximo Passo Na Apregnação Práticas Comunas Toxinas E Drogas São Parte Do Arcabouço Da Alquimia Sendo Assim Dedicação Ao Estudo Deles Medicina E Ciência São Uma Forma De Erudir Melhor Alquimia Em Geral Experimentação Com Eles Também Observar As Propriedades Do Vírus Inclui Observar As Propriedades Negativos Por Fundo Paristormes Pandorans Sintimanis Todos São Objetos Estudos Para Erudita Quas Malim Também São Obsessão Para Estudos De Erudita Algumas Vezes O Estudo De Pírus Leva Erudita A Se Associar Com Outros Seres Subnaturais Eruditas Também Podem Estudar As Propriedades Das Resultações Que Tentam Criar Novos Anubiques Através Estudos Experimentação Exploração Em Drogos Papéis Artífice A Erudita Se Torna Um Processo Físico Pelo Qual Algo É Moldado De Acordo Com A Sua Vontade Explorador Partiu Ir Atrás De Sinais Quas Malim Faris Tormes Ou Pandoras Se Se Uma Manifestação De Vírus A Erudita Tá Em Cientista Total Cientista Maluco Aqui É Ética É Uma Preocupação Inexistente Condição De Refinamento Engenhosa A Erudita Pode Gastar Vírus Para Aumentar Nenhum Bônus De Qualquer Equipamento Ou Arma Pelo Resto Da Cena Bit Uma Vez Processão A Erudita Ganha Bit Quando A Sua Seja De Conhecimento Põe Em Risco Ou As Pessoas Ao Redor Dela Transmutação Do Refinamento Alquímico Gera A Condição Vaso Imperfeita Que Reduz Drasticamente A Competência Do Prometin De Guardar E Usar Bit Resolve Quando Fica Claro Para Prometin O Quanto Ele Não É Humano Aumentando O Desquite Testamunhando Ou Causando Uma Firestorm Ou Sucesso Excepcional Numa Transmutação O Esse Refinamento Essa Transmutação Alquímicos Tem Os Alambiques Aquareja Que Gera Corrosão Espagria Que É Manipulação Da Temperatura Elixir Que Anima Objetos Inanimados E Stone Que Reforça Ou Transforma Coisas Fisicamente Os Quatro Refinamentos Pedem Uma Forrada De Paradas De Dados Específicas O É E Perem Sucessos Mas Aí Tem Algumas Brincadeiras Cada Alambique Está Bem Delimitado Em Dois Atributos E A Ambilidades Apesar De diversos Pedirem Paradas De Dados Específicos E Com Números De Suportes Serem Relevantes Para Os Efeitos É Para Personagens Com Detentes Específicos O Vulcan Gera Condição Born Out Quando O Personagem Não Quer Manifestar Com Seus Desfiguramentos Penalidade Menos Dois Em Todos Os Testes Que Não Sejam Dessa Translutação Pois O Fogo Divino Está Queimando O Personagem Resolve Quando O Personagem Escolhe Falhar Numa Ação Onde A Penalidade Se A O Vulcan Vai Ter O Alambique Cautério Que Ele Marca Algo Com O Fogo Divino E Essa Marca Permite Ele Manipular E Transformar Aquela Coisa Ignus Aspiratus Que É A Manipulação E Uso Do Fogo Mutatus Aspiratus Que Lida Com Sentir E Manipular O Luxo E Sanctum Aspiratus Que A Manipulação E Troca De Pips Todos Esses Alambiques São Muito Bons Para Personagens Em Geral Mas Tem Alguns Ótimos Alambiques Para Personagens Em Específico Tanto Mutatus Aspiratus Quanto Sank Aspiratus Eles Trabalham Mais Para Os Datos Específicos E Pedem Números Sucessos Para Fazer O Efeito Ser Relevante No balanço Geral O Mercúrio É um Refinamento Melhor Aproveitado Se o Personagem Desenvolveu Poucas Competências Específicas Sendo Assim Um Refinamento Ideal Para Ser Pego No Meio Ou No Final Da Crônica Para Para A Maioria Dos Personagens Ou Mais Cedo Para Personagens Específicos Fosco Refinamento Do Fosco Exemeralidade Light Bringers Que eu não encontrei Uma tradução Boa Para Esse Apelido Já Viu Alguém Queimar? Já Tentou Ser Quem Está Queimando? Esse Refinamento É Assumido Por Muitos Prometiam Que Acabaram De Falhar Em Uma Tentativa De Finalizar A Sobre A Precinação Ou Que Vem O Seu Tormento Aumentando Seu Desespero Pode Ser Pode Até Ser Que Apenas Com Paciência E Tempo Ou Prometiam Conseguir Alcançar O Fim De Sobre A Porém A Vida Em Fio É Algo Espeito E Cada Dia De Uma Vida Humana Pode Ser Múlti E Esse Entendimento Que Os Praticantes Nesse Enseñamento Do Cuxo Eles São Sempre Os Primeiros Ágiles Apreciando Cada Momento Cada Nascer Do Sol Mesmo Sem parar Práticas Praticas Comum A Lightbringer Comumente Entra Em Prédios Em Chamas Para Salvar Algo Precioso E Único Como A Vida Humana Ou Talvez Ela Nunca Tenha Visto Alguém Morrer Com Por E Na A Fumaça Tiroteis Zonas De Guerra Seja Correndo Na Direção Dos Tiros Ou Apontando Uma Arma De Volta Para O Antirador O Lightbringer Estará Lá Nem Sempre A A Ação É Possível Nesses Momentos A Lightbringer Escolhe Contemplar Pessoas Apostando Suas Vidas Em Cassinos Ou Com Usos De Drogas Ou No Limite Da Morte Em Emergências Cuidadores De Asilos E Enfermeiras GTI São Ótimas Ocupações Para Lightbringers Quando A Lightbringer Cai Ou Falha Esse É O Momento De Ter Calma Prestar Atenção Até Ela Concentar A Magnum Opus Esse É O Momento Mais Humano Que Ela Pode Experienciar A Bete Dard Dard O Superlativo Do Refinamento Aqui O Negócio É Se Pôr Em Perigo Qualquer Coisa Aparece Em Tiro O Que Poderia Ser Um Coração Batendo Mais Rápido Psicopom Aqui A Firebringer Acompanha Os Que Estão Próximos Da Morte Para Ver O Que É O Limite Entre A Vida E A Morte Para Os Vara Aqui O Lightbringer Faz O Firebringer Faz O Peraí Não Lightbringer Faz o Possível Para Que Outros Se Expõem A Situações Perigosas E A A Ideia Aqui É Bater Nos Não Vai Lá Você Vai Tá Certo Só Dá A Idéia Torte Pulo Condição Do Refinamento Intenso A Lightbringer Pode gastar Pírus Para Facilitar Manobras Sociais Porém Isso Provoca Desquide Beat Uma Vez Por Sessão Ganha Beat Se A Lightbringer Ganha Beat Se O Jogador Descolher Falhar Automaticamente Num Testo De Utilidade Ou A Parada De Dados Do Desquide Em Um dado Transmutações Do Refinamento Luciferos Gera Condição Reclas Gera Uma Penalidade Para Perceber O Que Está Acontecendo Ao Se Redor Resolve Quando A A A Despercebida Causar Algum Perda Para O Personagem Os Alambiques Do Luciferos São Solar Flair Que Soltam Piros Como Segante Segante E De Queima Blazing Blaze Of Glory Que Libera Você Queimar O Vírus Como Se O Mundo Fosse Acabar Amanhã Beacon Of Helios Que Gera Iluminamento Espiritual Das Pessoas Do Cerrado E O Morning Star Você Usa A Luz Dia Para Atrair Outros São bons Alambiques Em geral Pois Eles Têm Dois Alambiques Dez São Não Pedem Sucesso Apesar De Terem Uma Única Paralidade Associada Para Eles Mas São Ótimos Alambiques Para Personagens Em específico Tem dois Alambiques Que são Voltados Para Tem mais Paralidade Associados A eles E pedem Mais Doce Na média Entre O O Assim O Segundo Refinamento Do Segundo Segunda Transmoração Dos Refinamentos É O Vulcanos Que eu já Expliquei Anteriormente Então Não Vou Me Repetir Mas Entre Esses Dois Enfinamentos O Vulcanos E O Luciferos O Fósforo Acaba Sendo Um Enfinamento Ótimo Para O Segundo Arco Da Crônica Também Oferece Beneficios Muito Bons Para Personagens Mais Experientes E Aqui Eu Encerro Gente Por Favor Participem Do nosso Apoia-se A gente Já está Meio caminho De começar A produzir Ficha Customizada Em português A gente vai ter Ficha As Fichas Do Conor Of Darkness Em português Para Vampiro Lobisomem Mago Prometino Todas Na segunda Edição E Também A gente quer Ter As Fichas Para Cada Uma Das Organizações De Mago Para Cada Uma Das Tribas Lobisomem Para Cada Um Dos Enfinamentos Não Mas Criar Essas Fichas Todas Elas Em português Para A gente Não Ter Mais Que Dependendo Só De Termos Em Inglês Quando Está Em Evento E Etc Tá Bom Gente E Não Se Esqueçam Também Do Profit Tem Bye Bye Até A Próximo